Fala pessoal, 130 anos do Guarujá, esse ano hein? Vocês viram o ganso? Hoje eu vou contar pra vocês mais uma história do Guarujá A história do ganso do Siri Aconteceu lá em 1963 Foi um cara que se candidatou a vereador Ele era lá de Vicente Carvalho O nome dele era Siri, ele tinha um ganso de estimação Vou mostrar pra vocês agora a foto que foi publicada no jornal A Tribuna Um ano antes da eleição Como ele ganhou notoriedade aí na cidade e tudo Ele se candidatou a vereador A eleição municipal seria em outubro de 1963 E após ele fazer o registro da candidatura dele Uma semana depois, mais ou menos uma semana depois Infelizmente o ganso dele faleceu, morreu E aí começou a história de dizerem que esse ganso tinha sido envenenado Por inimigos políticos e tal E essa história ficou no folclore lá do Vicente Carvalho O ganso do Siri Assim que o Sedon tem toda essa documentação Em breve vai publicar nas nossas mídias sociais No Youtube e no Facebook E também no Instagram Fiquem ligados Então a história do Siri é verdade E faz parte dos 130 anos da história do Guarujá Até a próxima historinha E aí pessoal do Sedon, tudo bem? Passando aqui pra contar mais uma historinha Dos 130 anos da história do Guarujá Eu vou falar um pouquinho desse personagem aqui Já em idade Foi prefeito do Guarujá três vezes A primeira vez ele foi eleito em 59 Ele ficou em 60, 61 e 62 Ele foi eleito deputado estadual E abriu mão do mandato de prefeito E voltou a ser eleito depois em 68 E começou seu mandato em 69 Só que em 70 Ele foi caçado E teve o Guarujá Teve um interventor federal Ele voltou novamente a se candidatar em 76 E ganhou o seu último mandato Era de quatro anos Mas aí todos os prefeitos do Brasil Ganharam dois anos a mais Por uma questão aí Da política brasileira Jaime Dage era filho do Guarujá Nascido aqui do Guarujá No comecinho dos anos 20 E faleceu recentemente Então ele faleceu com 92, 93 anos E é isso que eu tenho pra contar pra vocês Desse personagem Tem muita história dele, é claro Mas é mais pra vocês saberem Essas exposições que vocês estão vendo aqui No Guarujá Center Shopping Aqui no centro do Guarujá Rua Marimbeiro, 307 Faça por aqui que vocês vão ter bastante surpresa Tchau E aí pessoal do Guarujá Tudo bem? Mais uma vez aqui com o Sedon Pra contar mais uma história Desses nossos 130 anos de Guarujá urbano Em setembro nós fazemos aniversário Em 130 anos Você sabia que nós tivemos um teleférico Aqui no Guarujá? É, nós tivemos um teleférico Lá no Morro do Pitiu Ali na Rua Cubatão Acompanhe essas imagens Que eu vou começar a passar agora Olha que legal Subia toda a encosta ali Do Morro do Pitiu Ia até lá em cima Cerca de uns 80, 90 metros 100 metros em alguns pontos E depois o pessoal ficava lá em cima Tinha um parque E lá de cima tinha esse visual Que vocês estão vendo aí No final do videozinho Então é isso pessoal Nós aqui estamos contando pra vocês Várias historinhas que aconteceram no Guarujá Nesses 130 anos Esse teleférico deixou de existir Pouco mais de completar 5 anos Ele abriu em 1973 E fechou em 1977 Tá bom? Eu volto num próximo vídeo Contando mais uma historinha Do Guarujá nos seus 130 anos Até lá Fala pessoal, tudo bem? Passando mais uma vez Pra falar sobre alguma coisa Que aconteceu nesses últimos 130 anos do Guarujá Muita coisa tá aqui Nesse livro A história do Guarujá E nós vamos falar Inclusive dessa história Que fala dos 105 anos Do Ferri Bolt Ele foi criado em 1918 Vamos assistir esse filminho agora A primeira balsa Ela cabia apenas 3 a 4 carros Era muito interessante E esse sistema foi criado Como eu disse em 1918 Portanto Há 105 anos Antes disso Só de trem O trem saia lá do Itapema Vinha até o centro do Guarujá Então ida e volta Quem quisesse vir até a Praia do Espitangueira Somente de trem Isso durou Exatamente 25 anos Depois é que veio O sistema de transporte de carro Tem uma maquete da balsa Lá na exposição do Guarujá Center Shopping Rua Mário Ribeiro 357 Passa por lá 1933 90 anos Guarujá Uma cidade pacata A verdadeira época Da Pérola do Atlântico No Guarujá naquela época Moravam 3 a 4 mil pessoas E aqui pela última vez Passou o dirigível alemão Zeppelin Vamos assistir esse vídeo Rapidinho Depois dessa viagem Ele nunca mais voltou A América do Sul Tivemos um grave acidente Em Nova York Com o seu modelo Praticamente gêmeo Lindenburg Hindenburg E acabou a história dos dirigíveis no mundo É isso aí Guarujá 130 anos de história Tem aqui Que tem muita história Gente Muita história Aproveitem Curtam nosso canal Nossos vídeos Fiquem sócios do Sedon Passem pela nossa exposição Lá no Guarujá Center Shopping Rua Mário Ribeiro 357 Até o próximo vídeo Do Guarujá 130 anos Tchau